E aí, pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Eu sou o professor Alisson Barros e nesses próximos dois vídeos nós vamos trabalhar com essa referência daqui, ó. A Criança Adotiva de Nazir Hamad. É um livro bastante interessante. Eu curti pra caramba a leitura desse livro, porque é um livro que trata da psicanálise, claro, como praticamente todos os livros que nós analisamos até então. É um livro que trata da psicanálise, tem um quê do aspecto político, mas uma visão psicanalítica crítica. Então vocês vão notar que o conceito de adoção adotado nesse livro é ligeiramente diferente das outras obras que nós trabalhamos até então. Enquanto nas outras obras nós pensamos muito na adoção enquanto uma caridade, enquanto altruísmo, é verdade, tem alguns autores que falam isso. Nesse caso aqui nós vamos pensar na criança, no processo da adoção, mas como uma forma de suprir o narcisismo, suprir as próprias falhas. Então há um egoísmo dentro do processo de adoção. A primeira coisa que eu quero que você anote. Nós preparamos uma fantástica apresentação, eu quero que vocês acompanhem nessas duas próximas aulas praticamente todo o livro. Tem capítulo aqui que nós vamos passar pouco tempo, porque nós não precisamos para a nossa prova. Maravilha? Então a criança adotiva e suas famílias comecem a notar então a partir de agora. Na introdução nós já temos algumas informações importantes. A introdução desse livro é primorosa, aliás o livro é primoroso. De cinco estrelas eu dou quatro tranquilamente. Na introdução fala-se já do mito de Édipo e olha só o que a autora fala. A autora fala o seguinte, o mito de Édipo serviu para Freud como referência em sua descoberta da estruturação do inconsciente. Ele também poderia nos ajudar na ilustração daquilo que justamente não se deve fazer quando se trata de adotar ou dar uma criança para a adoção. Claro, psicanálise é o complexo de Édipo, não tem como fugir disso. Meu objetivo não é retomar pela enésima vez o que já muito se escreveu sobre o Édipo, graças a Deus, mas pontuar alguns aspectos importantes e nós vamos anotar esses aspectos a partir de agora na nossa apresentação. Quais são os aspectos que em tese a autora vai abordar ao longo do livro? Olha só, a recusa, anote aí, a recusa do luto da esterilidade. Segundo item, a noção do pai incerto. Perfeito? A noção do pai incerto, ela adquire no caso da criança Édipo, a dimensão de fraude materna que faz pouco do desejo de seu marido. O terceiro item é a manutenção da criança na ignorância real. Perdão, na ignorância real não, é a ignorância total de sua história. Pelo, e aqui é a psicanálise, claro, próprio fato da ambiguidade da posição materna. Sobrou para a mãe. Vamos colocar um pontinho de exclamação. Então, você não precisa ser convencido disso, você precisa apenas aceitar. Porque esses são os três pontos que em tese vão coordenar o livro. Ele fala bastante, na verdade, o livro está correto, fala bastante sobre esses pontos e mais alguns. A autora prossegue nesse primeiro ponto dizendo o seguinte, o que o mito diz? Quando a criança é encontrada ali, foi apresentada, Merope simula uma gravidez e faz crer a seu esposo que a criança era seu filho biológico. Então, o processo de adoção, apenas por curiosidades, dificilmente isso vai cair na sua prova, tem a ver com o mito de Merope. Dá uma pausa no vídeo, recomendação aqui do seu professor, para nós não perdermos tempo. Dá uma pausa no seu vídeo, dá uma julgada no mito de Merope, vai valer a pena, depois você volta para cá. Eu espero você aqui. Bom, se você fez essa pausa direitinho, estudou o mito de Merope, você sabe que tem tudo a ver com o início do livro. Ainda mais se você tem o próprio livro. Vamos seguindo sobre o mito de Édipo, nós já falamos o que foi necessário. E aí, a autora, ainda na introdução, conversa sobre o que pode estar na raiz da adoção. Olha só o que é interessante. Quando os exames médicos não revelam nenhuma anomalia orgânica, a questão desejo do sujeito se coloca em toda a sua amplitude. O sujeito funciona numa espécie de clivagem, em que a demanda da criança e o que ela implica de solicitação de cuidados, ocultam a questão do desejo de criança. Quando defrontado com tal problemática, o casal encontra, frente um ao outro, que só responde por um saber sobre o corpo considerado como obediente às regras do jogo. E quais seriam essas regras do jogo? Tem que ter filho, tem que procriar, tem que ter criança ali. É grande o risco de ver a pessoa estéreo funcionar na denegação de seu inconsciente, que por muitas vezes induz essa vontade de punir o corpo, como se pune a um aluno nulo pela mediocridade dos seus resultados. Na visão da psicanálise, veja, há um problema já, há um sintoma aí, em função da esterilidade, da impossibilidade de ter filhos. Essa é a visão tradicional. A autora vai desconsiderar isso daqui a pouquinho. Na visão tradicional, então, para a psicanálise, anote aí, há um problema na raiz da adoção. A esposa não consegue ter filhos, ou talvez o marido não consiga, enfim. Rola uma crise e a forma de lidar com essa crise é com o processo da adoção. Essa é a visão mais tradicional. Eu aceitaria qualquer tratamento. Gostaria que o médico infringisse ao meu corpo a tortura que ele merecia. Me confia uma candidata à adoção para descrever o seu estado de espírito no momento em que ela acompanha, no momento em que ela era acompanhada por seu médico pela equipe do hospital. Para a psicanálise, então, há uma dor da esterilidade. Eles aceitam absolutamente qualquer tipo, inclusive, de intervenção médica. Perfeito? Lembrando, essa é a visão tradicional da adoção. O que pode estar na raiz da adoção? Aí você vai anotar aí. De forma bem clara. Visão tradicional da psicanálise. Visão tradicional da psicanálise. O que pode estar na raiz? Esterilidade. Ponto e vírgula. Luto. E desespero. Pois eles topam fazer absolutamente qualquer coisa para cumprir o seu papel em tese social. Ah, ainda nesse item 2, é interessante salientar o seguinte. Essa dimensão, essa dimensão, por vez, se mostra na solicitação de candidatos à adoção sobre a forma de uma reivindicação veemente do filho, de um filho de quem eles acham que foram injustamente privados. A autora vai falar bastante disso. Eu tenho direito a ter um filho. Eu tenho direito. Ninguém falou que essa pessoa tem direito. Ninguém falou também que não tem, viu? Antes de qualquer coisa. Mas, na cabeça dos candidatos à adoção, aquela ideia. Tem muita criança para ser adotada e poucos pais se dispõem a adotar uma criança. Eu tenho direito de ter um filho. Por que eu não posso, sei lá, burlar um pouco dessas regras e arrumar o filho que eu quiser? Então, tem que tomar cuidado com isso. Eles vêm pedir reparação de toda forma para transferir a demanda para alguém que possui a criança e o poder de dizer sim. Você vai anotar o seguinte na sua apresentação. Estamos falando aqui do que pode estar na raiz da adoção. Próximo item. Bom, nesse item mesmo. O poder. Bota aí como um subtópico. O poder do sim. O poder do sim é dado a dois grupos de pessoas. Primeiro, o Estado. E aqui o Estado está representado pelos profissionais. No processo de adoção. Então, tem até o psicólogo aqui. É um poder mesmo, viu? Bem Foucault. Além do Estado, a família... Que, vou colocar entre aspas, doa a criança. Perfeito? Esse é o poder do sim. Então, mais um outro ponto para a gente não deixar nada restando. Um outro ponto interessante ainda nessa introdução é que os pais... Vou colocar estéreis para você entender. Os pais acreditam que têm o direito... Eu não vou colocar inato porque não é a palavra da autora, mas o direito a ter filhos. CQC. Custe o que custar. CQC. Para resumir aqui. CQC. Beleza? Aí, dentro desse processo todo, que às vezes é patológico, a autora vai defender isso em alguns casos, existe o papel do luto da criança biológica. O papel do luto da criança biológica. Olha só. O luto da criança biológica se mostra como uma problemática central numa diversidade de temas que giram em torno da interrupção e transmissão do patrimônio genético, da impossibilidade de fazer um filho idêntico a si, de dar ao outro o filho do amor e, por fim, o sentimento de estar em dívida com o outro, o que consente em recorrer ao serviço de um doador de esperma ou de óvulo para fazer o filho que, por si, o casal não é capaz de fazer. Há um luto do quê? Da transmissão genética e dessa conferência do amor. No imaginário psicanalítico aqui das pessoas, há uma questão de traduzir, através do filho, o amor que o casal sente entre si. Então, eles recorrem a tudo, inclusive, a inseminação artificial. Bom, voltando para cá. Página número 16. A adoção implica cada um dos cônjuges no encaminhamento em que cada um deles está da mesma forma investido no projeto. Eles não são submetidos ao real de um corpo que determina a chegada de um filho, de acordo com a diferença dos sexos, que impõe uma repartição das funções de papéis. Os candidatos à adoção são pais e mães a advir de sua própria adoção por uma criança, que nunca será carne de sua carne, mas filho do desejo. Olha que forte, então. Então, há um papel do luto da criança biológica. Deixa eu só adotar esse último ponto. Filho do desejo. A criança adotada é filha do desejo. Um luto, então, da transmissão, como falamos agora, genética. E do amor entre o casal, do casal para com a sociedade, absolutamente tudo. O édipo normativo. Bom, a autora vai entrar aqui ainda na introdução, que é riquíssima. Na verdade, é mais interessante até do que alguns capítulos do livro, apesar do livro ser muito bom. A autora entra no conceito de édipo normativo. Lembrando que o édipo serve para instituir a lei do pai. Não é o pai biológico, mas a lei da própria sociedade. Para que o édipo seja normativo, o desejo de cada um com relação ao outro é a chave da nodulação triangular. Seja criança, filho biológico ou filho adotivo. Se o desejo pelo parceiro do sexo oposto vier a faltar, entramos, então, na monoparentalidade do sexo oposto. Opa, monoparentalidade. Resumindo aqui, apesar do truncamento, deixa eu me colocar uma coisa de forma muito clara. O processo do édipo normativo vai ocorrer com todo mundo. Não ocorreu? Patologia na criança. Lamento. Patologia na criança. O que há aqui explícito no finalzinho é que alguns casos de esterilidade ocorrem porque uma das pessoas do casal não tem o desejo da adoção. Perdão, não tem o desejo de ter filhos. Então, não é um desejo compartilhado pelos dois. Vamos anotar aí isso? Então, o édipo normativo ocorre em todos. É universal, gente. Isso aqui é psicanálise. Outro ponto para vocês adicionarem. A esterilidade pode ser explicada pela ausência de desejo de um dos cônjuges perfeito? De uma das pessoas aqui do casal. Eu acho que tem um circunflexo, não lembro. Não sei se é aqui, se é aqui, se é aqui. Eu coloco um todo. Não, brincadeira. Vamos lá. Falamos, então, do édipo normativo e aí passamos logo para a conclusão dessa introdução, na minha opinião, fantástico, bem interessante. Uma breve curiosidade é que a autora na introdução fala do mito de Pinóquio. Aí associa com a parte da adoção e tal, da impossibilidade de ter filhos. E o Pinóquio é o filho desejado. Eu achei uma viagem. Acho improvável que isso caia dentro da sua prova. Mas, por curiosidade, dá uma bugada aí. Provavelmente você vai encontrar a associação do mito de Pinóquio, que não servia para explicar isso. É dos irmãos ruins. Não tem nada a ver com isso. E que foi interpretado pela psicanálise como a necessidade de ter um filho de passar adiante aí a sua herança, nem que seja cultural. Para mim é uma viagem total, mas tudo bem. Por último, nós temos a conclusão. A conclusão é um pouquinho truncada. Vou ler agora para vocês e aí vou traduzir de acordo com o que eu entendi. Joia? Vamos lá. Podemos disso deduzir que a criança adotiva é o filho do desejo, por excelência? Interrogação. Não acredito nisso. Vejamos. Nós falamos até então da perspectiva tradicional, dizendo que na adoção a criança é filha do desejo. A autora vai dizer Não, não acredito nisso, não. Simplesmente diria a autora que quando os candidatos à adoção vão até o fim do seu pedido, talvez seja porque seu desejo não comanda o corpo dele, mas, em todo caso, o deles não. Eu não entendi essa partezinha, afinal, vou ler de novo para vocês. Expliquei até onde dava, olha. Quando os candidatos à adoção vão até o fim do seu pedido, talvez seja porque seu desejo não comanda o corpo dele. Eu acredito que do próprio casal adotante. Em todo caso, o deles não. Bom, fica aí. Caso vocês identifiquem essa coisa aí praticamente indecifrável na prova, marquem porque é a resposta correta. No finalzinho, então, vou colocar só o finalzinho que eu achei bastante confuso. Tudo bem? Não precisava ser claro, só precisa decorar. Para a prova, não comanda o corpo dele. Mas, em todo caso, o deles não. Refere-se à questão do desejo. Deixa eu ver, deixa eu fazer uma experiência aqui, ver se isso aqui aparece de forma... Pronto, aparece. Está aqui o foco. Esse último parágrafo, coloquei até um pontinho de derrogação para ser bem coerente com vocês. Seguindo aqui com a nossa apresentação, o próximo capítulo fala sobre a demanda da adoção. E aí, a autora começa já com uma pergunta. Há um direito à adoção? A autora diz, será que há um direito à adoção? Um direito inato? Um direito socialmente conferido? Ela não diz se sim ou se não. Ela vai dizer que os candidatos à adoção acreditam que existe esse direito. De uma forma ou de outra, esse direito existe. Perfeito? E eles apresentam aqui sempre essas exigências de acordo com esse direito. A autora vai apresentar na página 22 uma concepção bastante interessante. Olha só. O professor Matei... É o nome dele com dois textos, tipo Maurício Matai e tal. O professor Matei parte da ideia de que a adoção não é uma ação humanitária. Está começando a ficar interessante. O que permite escapar do lobby do tipo direito às origens, por exemplo. Não há para ele direito à adoção. Não se trata nem de uma obra de caridade. Menos ainda de um dever do Estado. Se o Estado tem obrigações com relação a essas crianças, isso não quer dizer que ela tem que responder, que ele tem que responder, o Estado tem que responder a cada demanda. Quer dizer, em adoção, os pais não são os únicos. Um outro ponto aqui do texto. Quer dizer, na adoção, os pais não são os únicos a adotar. Desconhecer esses detalhes sobre o processo da adoção, ou até sobre os direitos, pode coisificar a criança. Afinal de contas, se eu tenho direito, a criança acaba sendo entendida como um objeto, algo que supra o meu direito, e não as necessidades da criança. Esse detalhe pode coisificar a criança e reduzi-la à dimensão de uma mercadoria comum, olha que interessante, que compramos porque está disponível. A criança também adota. E por isso, aqueles que cuidam do processo têm que zelar para que o candidato à adoção e a criança se inscrevam mutuamente no projeto, em que cada um é tanto portador do processo, perdão, é tanto portado como portador. É por isso que me parece mais correto falar em criança adotiva do que criança adotada. Criança adotiva no lugar de criança adotada. É a opinião do Matei. Pois é essa dimensão da adoção que por vezes escapa os candidatos quando eles se mostram impacientes ou se queixam da lentidão de um processo oivado de armadilhas. Qual a concepção interessante? A adoção não é um ato humanitário. Não é um direito. E para resumir, devemos substituir a expressão... Anote aí. Criança adotiva... Perdão. Criança adotada por criança adotiva. Pois é uma via de mão dupla. Não tem como errar isso na sua prova. É a visão de quem, professor? Do Matei. Vai que cai. Estou torcendo para que isso daqui caia porque só vocês vão acertar. É a visão do Matei. Beleza? O segundo ponto interessante do capítulo fala sobre o papel dos profissionais envolvidos. O papel dos profissionais envolvidos. Esses profissionais, eles têm que saber como é que essa simbolização está ocorrendo dentro da mente da criança. E também dentro da sua própria mente. Afinal de contas, eles também vão estar em contato com todos os candidatos, com as crianças envolvidas. Esses significados devem prevalecer. Olha só o que aparece aqui no texto. Associando psiquiatras e psicólogos aos dispositivos de acolhida da... a direção do departamento aqui da França, onde essa autora trabalhava, eles querem de algum modo expor de meios para melhor conhecer os candidatos à adoção e suas motivações conscientes e inconscientes para que os candidatos, para que os que intervêm no processo, trata-se de selecionar, não no sentido de decidir sobre a aptidão ou não de um casal, mas antes em termos de uma escolha que convenha tanto à criança quanto à sua futura família. Em outras palavras, eles devem considerar as sensibilidades e as expectativas existentes de uma parte ou de outra. Eu achei ótimo. Se você não entendeu, vai entender agora de forma bastante simplificada. Qual é o papel dos profissionais envolvidos identificar, usando a própria expressão da autora, identificar sensibilidades entre criança, vou colocar aqui uma via de mão dupla, e família. Em parênteses, não apenas, para não coisificar a coisa, não coisificar a coisa foi bem redundante, não apenas identificar competências. Então, vai muito além de apenas dizer, olha, tal casal é interessante porque eles têm uma casa, têm um carro, dinheiro, enfim. Enquanto que a postura deveria ser não, tal casal é interessante porque a criança gostou deles, eles gostaram da criança, e aparentemente eles têm essas disposições já, esse desejo comum, aí a psicanálise nos ajudando nesse processo. Há uma pequena diferença entre o psicanalista e o psicólogo, e eu coloquei aqui de pirraça, mas vai que cai na sua prova. Olha só o que a autora fala. A formação analítica evita, parece, para o psicólogo, cair no saber sobre as pessoas, e, portanto, na hierarquização desse saber. O psicólogo tem uma outra escuta, e a partir dessa outra escuta, ele deve fazer os candidatos e seus colegas ouvirem algo daquilo que nas entrevistas foi ouvido de uma parte e de outra. Então, o psicólogo que tem uma base psicanalítica, ele é capaz de ter uma escuta mais adequada do que está sendo falado, e fazendo essa integração, até para clarificar mais isso para os profissionais. É a visão, não vou anotar absolutamente nada aqui. Bola para frente, ainda falando do primeiro capítulo, sobre a demanda da adoção. Há uma segunda entrevista, que não é a segunda. Em termos bem gerais, não vou ler aqui o material porque é bem simples, bem fácil, é o seguinte, muitas vezes, esse casal que vem para o processo de adoção passa já para uma entrevista, uma anamnese, por um psiquiatra, por exemplo, e aí, nessa primeira entrevista, nessa entrevista inicial, lhes é perguntado, por que você quer adotar? De onde é que você vem? Para onde é que você vai? Como é que é a sua estrutura familiar? Como é que foi a sua infância? Absolutamente tudo. E aí, esse casal vai, é encaminhado, então, para o psicólogo. No psicólogo, ele pergunta, no início, as mesmíssimas coisas. Então, para o casal, há uma sensação de que é uma segunda entrevista, repetindo absolutamente tudo. No entanto, é a primeira. Bem rapidinho, aqui eu fiz umas anotações e eu acabei me arrependendo. Tem coisa interessante aqui sim, olha, é a segunda entrevista, que é a primeira para o psicólogo, com o psicólogo, mostra-se, no entanto quanto, parasitada pela primeira, a que ocorreu anteriormente pelo psiquiatra. Na medida em que o casal tinha a impressão de já ter passado por um interrogatório, na boa e devida forma. Façam-nos perguntas, diziam eles, senão não saberemos o que dizer. Os outros, o outro nos fez muitas perguntas, ou ainda, o senhor nos perguntou isso, ou aquilo, que nós não compreendemos o porquê. Então, a primeira entrevista, quem que é feita? Pelo psiquiatra. A segunda, que é a primeira, na verdade, ainda, é a primeira do psicólogo. A primeira, vamos colocar melhor aqui, pelo psicólogo. A primeira realizada pelo psicólogo. mais o casal tem a sensação de ser a segunda. Perfeito! E aí, a autora entra no papel do psicólogo. Olha que interessante. A autora vai dizer o seguinte, Quando nos damos o tempo de ouvi-lo, somos forçosamente levados a relativizar a noção de critérios. Trata-se de ajudar os candidatos a compreender não só o nosso papel, que o nosso papel não consiste em contrariar o seu percurso, mas simplesmente em dirigir a atenção deles para aspectos que poderiam representar um obstáculo à integração da criança em seu novo contexto e para as capacidades dos pais de oferecer a ela uma acolhida suficientemente boa, como diria o Inglater. Papel do psicólogo, então, conduzir o processo de modo que o casal perceba quais são os pontos importantes da parentalidade para que haja o exercício da parentalidade suficientemente boa. Vamos colocar isso em palavras, então, agora. O papel do psicólogo conduzir, vamos falar de forma bem bonitinha, conduzir o olhar do casal para a boa parentalidade. Vamos colocar aqui, como diria o Inicott, a maternagem, seria a mãe relação suficientemente boa. Visão de Inicott, combinado? Estamos quase terminando? É, vamos terminar agora esse capítulo e já já nós iniciamos o próximo. A autora fala que é preciso ponderar as respostas. Segundo ela, não é fácil fixar critérios que constituiriam referências objetivas. Assim, precedendo, arriscamos-nos a esvaziar as entrevistas de toda originalidade, caso nós estruturemos ela de forma fixa, perfeito? Ela vai dizer que há uma subjetividade aí que deve ser respeitada caso a caso. Não se pode, não se tem o direito de rejeitar uma demanda nem se dar o tempo de ouvir os candidatos. A escuta de candidatos está à frente de qualquer outro critério, não contrarem. Mulher, sozinha, pessoas idosas, casal, homossexual? Bom, são muitos os temas que aparecem nas discussões entre colegas e suscitam reticências quanto à sequência a dar. O que ela vai falar então é que esse processo deve ser organizado de acordo com a demanda. não é um processo objetivo. É preciso então ponderar as respostas e aqui não faço nenhum comentário. Há o segundo capítulo falando do pacto civil da solidariedade. É um capítulo bem interessante, bem simples, bem rápido e aqui o ponto principal, o ápice, está logo no meio do texto. Isso acaba enrolando um pouco. É o amor que educa as crianças. Olha que interessante. Dizia-se para significar que um casal homossexual é tão dotado de sentimentos paternos e maternos quanto um casal heterossexual. Sustentar o contrário, afirmar que é a referência à diferença dos sexos que estrutura a criança se origina na homofobia dos analistas, particularmente dos lacanianos, a propósito dos quais é corrente ouvir que instaurem, que instauram o nome do pai em lugar e posto de Deus. A autora faz uma crítica bastante polêmica que você não precisa notar, é só para saber na visão da autora os canalistas lacanianos, página 35 para quem tiver o livro e quiser acompanhar para ver que eu não estou mentindo, página 35 lá no meio, na concepção da autora então, os analistas tradicionais lacanianos vão perceber que casais homossexuais não seriam os melhores casais para adoção. A autora discorda disso veementemente ainda bem. Perfeito? É só uma polêmica apenas para apimentar um pouco aqui a nossa aula. A visão lacaniana. A monoparentalidade, claro, também adotada nessa nova configuração, afinal de contas, o nome do capítulo é o pacto civil. E aí ela vai falar o seguinte, a monoparentalidade, a verdadeira, remete à estrutura psíquica do adulto que exclui em seu cálculo o outro sexo, antes de ser uma questão de homem ou de mulher sozinho com seu filho. Ela vai dizer que o processo da monoparentalidade acontece, mas ela vai dar um novo significado. A monoparentalidade não significa não ter pai ou não ter mãe. Significa também, não só ter isso, mas significa também um dos lados ser pai ou mãe sozinho. O outro está em casa, mas é apenas um hóspede. Nessa visão psicanalítica apresentada pela autora, a monoparentalidade também se refere, então, ao fato do cônjuge estar sendo, exercendo a parentalidade de forma isolada. Monoparentalidade, então, também pode ser entendida, entendida, anotem aí, já estamos quase terminando aqui o nosso material, como, deixa eu ver, também pode ser entendida como o exercício da parentalidade de forma isolada. Então, às vezes, está casado, tal, mas a coisa não funciona. Terceiro capítulo, será que não dá tempo? Bora adiantar um pouquinho aqui. Alguns capítulos nós vamos simplesmente destroçar. Esse capítulo 2, vocês viram, passou rapidinho. O terceiro capítulo versa sobre o projeto de adoção. Vamos terminar e depois nós fazemos uma pequena pausa. o primeiro ponto que a autora coloca é que o casal não deve ser entendido como uma pessoa. Ah, mas eles funcionam de forma simbiótica e tal. Calma, não é bem assim. O casal deve ser entendido na sua relação, claro, mas jamais como uma unidade coesa. O casal jamais deve ser entendido como uma unidade coesa. Olha o que a autora fala. Quando recebo exposto o lance não me dirijo ao casal como a um conjunto que anula a diferença entre os cônjuges, mas num discurso racional do tipo. Nós pensamos juntos e queremos. Sempre levo em consideração as duas pessoas que apesar do que elas se chamam de seu projeto comum são regidas cada qual pela dinâmica do seu inconsciente. Então o casal não é uma pessoa deve ser entendida aí na sua dinâmica, na sua relação e também nas necessidades de cada um. A autora, claro, não poderia deixar de falar de Freud. E parafraseando Freud eu diria que menino e menina entram de modo diferente no processo da castração. Segura, calma, relaxa aqui, quase terminando. Menino e menina entram de modo diferente na castração. Para o menino essa entrada ocorre com a descoberta da diferença entre os sexos e o medo de perder o membro viril. A menina ao contrário quando descobre seu prejuízo não se resigna e continua a esperar ver-se dotada de um pênis. Eu sei, você é mulher, está nos assistindo agora, eu sei que provavelmente durante a sua infância se tu nunca parou para pensar, meu Deus do céu, me falta algo. Pois é, tudo bem, é concurso, viu? Foco em concurso. Essa inveja feminina vai se apoderar dela e deixar marcas que poderão determinar seu lugar na economia do casal e no investimento da criança. Lá no futuro, essa inveja do pênis é convocada a encontrar sua equivalência simbólica na criança que ela carregará nas condições normais, o que não ocorre sem um grande esforço psíquico. De fato, ela precisa de um esforço muito maior do que o exigido para os meninos, já que ela deve, dirigindo seu amor para o objeto paterno, mudar de zona erógena. Copiado e colado aqui, vou mostrar para vocês, acho que dá para ler aí, espero que esteja bem claro. Partezinha final aqui. Ora, a economia do casal que é afetada então pelo édito infantil de cada um deles, se constitui precisamente dessas particularidades edipianas. Nunca verá o casal, nunca verá o casal dia de ideal como cara, dia de ideal cara Aristófanes do mito que nós falamos. Somente o filho, como diz François Doutor, unifica o casal em um ser papai e mamãe que só se separa depois do édito. Em outras palavras, um pai só advém como terceiro com a castração relativa ao édito e de onde ocorre então a nodulação simbólica e estrutura dos laços familiares. Na concepção de Doutor, retomado pela autora, a família só se constitui mesmo enquanto família dentro do processo edípico. A partir do processo edípico até então há uma relação ali que não está ainda consolidada enquanto família. Por quê? É necessário haver a triangulação. Sem essa triangulação, o próprio processo de desenvolvimento psíquico da criança, e lembrando que o foco da psicanálise acaba sendo 99% das vezes da criança, esse processo de desenvolvimento, essa triangulação não ocorre. Anote aí então a família só se constitui a partir da triangulação do édipo. A família só se constitui verdadeiramente a partir da triangulação do é de por. Maravilha? ainda dentro do capítulo o projeto de adoção a adoção vai se fazer por três gerações. Quais são essas gerações? Ela vai ser afetada por três gerações. Os avós vão ser afetados o seu psiquismo o psiquismo aliás dos avós vai ser afetado dos pais e da criança. São essas três gerações. Ah, dos filhos e da criança adotada. Não. Eles colocaram dessa forma os avós os pais e a criança adotada. Vamos anotar isso então? Dá uma olhada aí. Avós pais adotivos e a criança adotiva e a criança adotiva. Perfeito? E aí deve ser avaliada a sensibilidade dos candidatos. Deve-se clarificar para resumirmos aqui deve-se clarificar as preferências muitas vezes travestidas de preconceitos. Muitas vezes preferências travestidas de preconceitos. preconceitos. Perfeito? Galera, é isso. Vamos fazer um pequeno break agora, uma pequena pausa. A aula se estendeu um pouquinho. A próxima também deve ter em torno disso, 35 minutos. A gente volta daqui a pouco. Não sai ainda. Aproveitem o Imbalo porque nós vamos detonar em dois encontros apenas todo o livro A Criança Adotiva. Espero que o seu PDF já esteja bastante riscado. Caso queira, nos mande uma foto do seu PDF. Adoro ver o desempenho dos nossos alunos. Nos marque aí nas redes sociais Psicologia Nova. É um carinho que vocês têm com o nosso trabalho e vice-versa. Pelo cuidado que nós estamos tendo com vocês também. Afinal de contas, o que nos interessa aqui não é ensinar psicanálise, não é fazer com que você se torne um psicanalista ou que não seja ficado por aquele mosquitinho que faz com que você acredite. não, eu vou voltar para a clínica porque é muito bonito vai dar certo não, não quero que você passe na sua prova já vou ficar muito feliz você nos contratou para isso. Um grande abraço até a próxima aula não sai, aproveita e embalo custa o que custar tchau, tchau.